Assim, no futuro, na era da luz, nós não ingeriremos mais de forma nenhuma qualquer forma animal. Nós criaremos um ecossistema tão harmonizado que os animais poderão viver a sua existência e nós ajudaremos os animais a viverem em harmonia com a natureza e nós em harmonia com eles. Não teremos indústria da proteína, sabe? Não há a mínima necessidade disso. E outra, as pessoas estarão em um nível espiritual tão elevado que jamais elas irão matar um animal ou comer, porque entenderão da vibração. Elas entenderão toda essa vibração exotécnica que nós estamos discutindo aqui.